Olá, e bem-vindos ao Arquivo Económico. Regressa em 1998. Será mais económico viajar de comboio para visitar pessoalmente até Alice em Cascais, ou falar com ela por telemóvel a partir de Lisboa? O projeto Arquivo Económico permite catalogar preços do passado a partir da informação do arquivo .pt, quer sejam estes correspondentes a 1 kg de arroz ou a uma viagem a Coimbra. Torna-se assim possível viajar até 22 anos atrás, ficando, claro, a disponibilidade dependente de quando o respectivo website foi criado. O website do Metro de Lisboa, por exemplo, começou em 2000. O primeiro supermercado online identificado existiu em Portugal foi em 2004, o agora extinto Carrefour, se alguém ainda se lembra. As réplicas dos websites guardadas no arquivo .pt preservam as HTML elements originais, o que permite a web developers identificar e separar os campos respectivos ao nome do item, preços e por vezes até preços por capacidade, para uma comparação muito precisa aos tempos de hoje. Para a automatização deste processo foram desenvolvidos vários scripts em Python utilizando a biblioteca BeautifulSoup. Agora, regressando até Alice, vamos mostrar como funciona o arquivo económico. Primeiro, seleciona-se uma categoria, por exemplo, Transportes, seguida CP, Comboios de Portugal. Pesquisa-se as viagens disponíveis. Vamos para a linha de Cascais. E descobrimos que o preço do comboio em 1998 custava 190 escudos. Se quisermos, também podemos consultar a fonte de informação no arquivo .pt, o que abre o site da CP deste ano. De seguida, regressaremos ao menu inicial. Agora, vamos aos diversos. Telecomunicações. E aqui descobrimos que 2 minutos de conversa podiam custar 320 escudos, considerando que a Tialis tem uma rede móvel diferente da minha. Ou seja, uma chamada de 2 minutos ao telemóvel era mais cara do que uma viagem de 40 minutos de comboio em 1998. Mais precisamente, 96 cêntimos mais cara. Esta diferença foi obtida a atualizar os preços com a calculadora de inflação, de Experimvel no Instituto Nacional de Estatística. Viajo no tempo, por outras curiosidades, em arquivo.pt. Obrigado pela atenção.